Música Agora a gente vai começar a sonhar de verdade Eu conto com a fidelidade e o comprometimento de cada uma de vocês Para a gente levar adiante esse sonho Que vão ser apresentados a uma das maiores escrituras do futebol do país Ok? Vamos lá? Música 25 atletas que começam agora uma vida profissional Primeiro dia na cidade do Galo Música Dá para arrepiar, né? Olha que maravilha Muito, muito obrigada Meu Deus do céu Curtiu o uniforme? Muita emoção, curti, curti Como é que está o coração? Nossa, mil, bacana demais Começa uma nova rotina para toda a equipe E também para o clube O que elas estão fazendo aqui hoje? É o primeiro trabalho Isso, hoje é o primeiro trabalho, né? As atletas estão chegando E vão fazer algumas avaliações Para a gente fazer uma triagem Então elas vão passar pela fisioterapia Onde a gente vai fazer a triagem do movimento Elas vão passar pela parte da avaliação ortopédica A avaliação cardiológica A avaliação também com o fisiologista Para a gente poder estar fazendo essa triagem inicial E ver como elas vão estar se apresentando Música Eduardo, o que está sendo analisado aí Através desse computador? É uma avaliação funcional Utilizamos a termografia Para avaliar a condição de treinamento da atleta É possível estabelecer algumas relações Com treinabilidade Com a função da atleta A posição estabelecida A perna de dominância E estabelecer um acompanhamento Em relação à prevenção de lesão e fadiga Um dia inteiro de exames e palestras Da nutrição à psicologia O que a psicologia do esporte quer com vocês Trabalhando no aprendimento? Que quando vocês chegam em campo Vocês desempenhem da melhor forma que vocês puderem Isentos de coisas que puxam vocês para baixo Que interferem, por exemplo, com ansiedade em excesso Interferem, né? Nina, o trabalho de fato agora começou do futebol feminino Sim, Adriana Vamos começar aos poucos Introduzir a rotina profissional Na vida dessas atletas amadoras Foi um dia de pré-temporada Exames, circuito de exames ortopédicos Fisiológicos Já produzimos o material de mídia Para divulgação E segunda-feira começam os treinos Pois bem, aí estão elas Todas elas Porque o galo também é delas E aí E aí E aí Si E aí E aí Cabo, cabo! Cabo, cabo!